Olá, o áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de uma postagem que a gente fez para a nossa lista VIP de transmissão do Telegram. Lá nessa lista a gente posta conteúdos exclusivos pelo menos duas vezes por semana, como este áudio que você está prestes a ouvir, são reflexões, pensamentos e aprofundamentos e experiências pessoais que a gente posta no formato de áudio e também divulgamos todos os nossos novos conteúdos em primeira mão por lá. Para participar é grátis e você pode acessar digitando o senhortanquinho.com barra telegram no seu navegador ou simplesmente digitando o senhor tanquinho por extenso e tudo junto direto lá na busca do Telegram, você vai nos achar. E se você gosta de conteúdos por áudio, e eu acredito que você goste, afinal você está ouvindo um podcast, então eu acredito que você vai gostar também de conhecer o nosso livro Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma que a gente gravou no formato audiobook. É isso mesmo, o livro está disponível em versão física, versão digital, mas também está disponível na versão audiobook. É só você digitar senhortanquinho.com barra audiobooks que você vai poder acessar esse conteúdo e saber como adquiri-lo para ouvir no caminho para o trabalho, enquanto lava a louça, enquanto dá uma volta na rua com o cachorro ou mesmo na academia. São mais de quatro horas e meia de muito conteúdo para você. Tendo dado esses recadinhos iniciais, vamos agora para a transmissão, vamos agora para o que interessa o conteúdo de hoje. Fala tanquinho e tanquinha, tudo bem com você? Hoje, sexta-feira, é natural que você comece a pensar e planejar o seu final de semana. E está certíssimo se você está fazendo isso, porque a gente tem que descansar sim, tem que ter um tempo para a gente, para poder relaxar e recarregar as baterias. Afinal de contas, a gente trabalha duro aí, quase todos os dias, para poder ter um tempinho para descansar e relaxar e também cuidar da gente, né? A vida não é só trabalho. E a verdade é a seguinte, muita gente, com o passar do tempo, acaba tendo como única atividade, único hobby, digamos assim, sair para comer. E não tem nada de errado você sair para comer, comer uma comida diferente, degustar uma refeição com alguém que você gosta, tudo isso é muito bom. O problema é quando a nossa única forma de lazer é comer comida, né? Porque isso é uma limitação muito grande da vida humana. Os seres humanos estão aqui no planeta Terra com milhares de oportunidades, de coisas incríveis para fazer, para se divertir. Então, você não precisa ter como único hobby você se alimentar. Então, hoje, queria convidar você a fazer uma reflexão sobre atividades que realmente valem a pena para você fazer, atividades que valem o seu tempo. A verdade é a seguinte, a gente muitas vezes tem a impressão de que a nossa vida é curta. Porém, não é que ela é curta, segundo Sêneca, é que a gente nem sempre utiliza o tempo de maneira inteligente. E eu e o Rony falamos sobre isso em um podcastzinho que a gente vai mostrar nós dois, um episódio mais intimista, há mais ou menos um ano. Então, hoje eu queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar esse podcast com você, porque poucas pessoas viram e quem viu gostou muito. A gente recebeu até alguns e-mails bem bacanas de comentários e tal, mas talvez você possa se beneficiar desse conteúdo também. Então, a gente compartilha nesse podcast 12 maneiras que a gente gosta de gastar o nosso tempo que valem muito a pena. Com certeza é bom sair para comer, comer um negócio diferente, pedir um delivery de uma comida que você gosta, mas com certeza a vida não é só isso. Então, a gente fala um pouco sobre leitura, fala sobre filmes, fala sobre outras atividades, aprendizado e muito mais. E eu vou deixar o link aqui embaixo e eu vou deixar no caso do nosso canal do YouTube do podcast. Nossa, como é que é isso? Então, muita gente não sabe, mas a gente tem um podcast, você pode encontrar no Spotify, você pode encontrar as entrevistas transcritas, cada palavra, no nosso site, que são entrevistas com profissionais também, além dos arquivos em áudio. Mas também a gente posta as entrevistas e os podcasts extras no canal do YouTube, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm familiaridade com aplicativos de podcast ou então com o Spotify. Então, a gente posta também nesse canal, eu vou deixar o link para ele no caso. As entrevistas saem com algum atraso ali, porque a gente começou um tempo depois a colocar elas, não quando a gente começou os podcasts mesmo, e colocou porque muita gente pedia para colocar no YouTube. Enfim, o link para esse podcast está aqui embaixo e se você quiser, pode se inscrever nesse canal também. Lá tem áudio toda segunda e sexta-feira, e tem as entrevistas e também os podcasts extras. É, obviamente, 100% grátis, não tem custo nenhum, e talvez enriqueça a sua vida e traga ali mensagens que você vai querer se rodear para poder fazer valer o seu tempo, né? Afinal de contas, escutar aprendizados aí de quem vive esse estilo de vida, de quem tem um pouquinho mais de experiência nesse âmbito da alimentação, pode ser útil para você acelerar os seus resultados. Então, era isso que eu queria lembrar a você, que tem atividades a mais para o seu final de semana, e aqui estão 12 ideias no videozinho abaixo, tá bem? Depois me conta, lá tem comentários também, pode me contar qual a sua favorita. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para você aqui no nosso podcast, então não deixe de se inscrever lá, senhortanquinho.com.br telegram. E vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para a sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br. E também para o nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, então esse aparelhinho revolucionário é para você, o yketo.com.br. A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço!